Se você entrou nesse vídeo e tem dúvidas sobre o Afinacaps ou Afinacaps, como o pessoal tem falado aí, eu vim aqui dar o meu depoimento pra você sobre esse produto, né? Eu vou te contar a minha experiência, desculpa algum barulho aqui fora que eu resolvi gravar agora, a máquina de lavar tá batendo, mas eu vou te falar como tem funcionado pra mim, tá? Então, eu vou te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, eu tô deixando o site do fabricante do Afinacaps aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. É, por que que eu já digo isso de cara? Eu compartilhei com uma amiga minha, tá? O site oficial, e ela foi em outro anúncio, adquiriu e não era o produto oficial. Então, só pra te prestar atenção que tem que ser site oficial pra ser o produto que eu tô falando realmente aqui. Então, o que que é o Afinacaps? Como eu conheci ele, né? Primeiro eu queria te contar que ali, pós-pandemia, eu tive vários problemas, assim, né? E tudo que tava acontecendo, eu sofro sim de compulsão alimentar, engorda e emagrece. Na verdade, desde criança eu tenho esse problema, então eu sempre busco algo que possa me ajudar. Muita gente acha que é falta de vontade. Bom, a opinião dos outros não importa. Agora, se tu tá sofrendo como eu, com engorda e emagrece, procurando algo que possa te ajudar, eu quero te dizer que o Afinacaps, sim, ele foi o diferencial. Eu encontrei ele, na verdade foi uma indicação, tá? Que de uma pessoa aí, de uma amiga minha, na verdade até ela é uma clínica, né? E realmente, assim, ela me falou que ele era uma fórmula exclusiva diferenciada. Que além de todo o emagrecimento que ele ia proporcionar, por causa ali dos ingredientes que ele tem, que é extrato de laranja, que é psyllium, que é quitosana, que é cromo, porque é que nem ela disse, a gente não suplementa, né? A gente não tem condições geralmente pra isso. O nosso solo, ele não é tratado. Então, com a nossa alimentação, ela não te dá o suficiente. Então, principalmente quem sofre desse engorda e emagrece, não importa se tu tá comendo uma salada, uma proteína, não tem as vitaminas que tu precisa. Ou se tu tá comendo muito, a mesma coisa que não, e aí vai encher de toxina que não interessa pro organismo. O que que acontece? Engorda, né? Então, o Afinacaps, ele tem uma fórmula exclusiva, que, claro, ele é um emagrecedor, que vai acelerar o metabolismo, tá? Que vai desinchar, eu logo no primeiro mês já anotei assim que eu desinchei. Então, eu não tô fazendo uso dele há muito tempo, mas eu já comprei aí pra fazer cinco meses, e por mim eu faço preventivo, porque é um produto 100% natural, mas ela disse que eu tenho que usar pelo menos três meses. Então, pra mim, eu já vou continuar usando, porque ela disse que não tem problema também, porque ele é 100% natural. Ele não me deu nenhum efeito colateral, porque o que que acontecia com alguns que eu já experimentei? Eu não consigo dormir, eu fico de mau humor, a boca muito seca, essas coisas, e com o Afinacaps eu não tive isso. Então, por isso aí que eu tô utilizando ele, então eu me sinto mais animada, eu não tinha mais vontade nem de trabalhar, muito menos de sair, né? Vida social, então nem pensar. Fazendo o uso dele, eu já comecei a dar uma caminhada leve, já tô começando, a minha autoestima já tá começando a melhorar, né? E outro recado também, eu indiquei pra uma outra pessoa conhecida, ela adquiriu também o maior pacote ali, porque daí tu tem desconto, né? E ela esquece de fazer o uso do produto, aí não gasta o teu dinheiro, que não existe milagre, né? Eu já vi, de tanto ver vídeo aí, vi alguns vídeos dizendo que tu vai emagrecer 30 quilos no mês, isso aí é uma mentira, isso não existe, né? Agora, se tu fizer o uso corretamente dele, nossa, eu vivo no banheiro, se ando fazendo xixi, número 2, né? É um produto que realmente funciona, ele emagrece, tá valendo a pena pra mim, né? Só tu tem que observar onde tu vai comprar. O valor é justo, mas o produto é oficial, fórmula exclusiva. Como eu tava te contando tudo aqui, que essa clínica médica que me indicou, né? Porque ela disse que realmente é um produto de confiança aí, que ela conhece, quem produziu, enfim. Então, se você quer conhecer mais o Afinacaps, também tem um depoimento de outras pessoas aqui no site oficial que eu tô te deixando, eu te deixo aqui abaixo desse vídeo, no primeiro comentário, eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais!